Chega de votar pra federal em qualquer um Agora é Macris 455 Tem trabalho, seriedade, o nosso povo tá feliz Deputado federal, o meu voto é Macris Chega de votar pra federal em qualquer um Agora é Macris 455 Tem trabalho, seriedade, o nosso povo tá feliz Deputado federal, o meu voto é Macris Deputado federal, o meu voto é Macris Deputado federal, o meu voto é Macris Deputado federal, o seu voto é Macris Obrigado.